Oi gente, no vídeo de hoje finalmente nosso primeiro arranjo pro Natal Tô muito ansiosa, já vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês De Papai Noel, de flores Então curte esse vídeo se vocês gostam do canal Se vocês gostam desse tipo de vídeo, é isso Bora lá, vou mostrar tudo que eu comprei Vou logo montar o primeiro arranjo aqui de Natal Gente, hoje eu vou gravar pra vocês um enfeite de porta natalino, tá? E pra esse enfeite eu vou precisar de uma caixa Eu comprei essa caixa aqui Deixa eu mostrar pra vocês E vou mostrar também o que eu vou fazer com ela Pra ela ficar do jeitinho que eu quero Comprei essa caixa aqui, tá? Eu comprei Comprei isso aqui, ó Isso aqui é como se fosse uma caixinha pra colocar bombom Só que eu vou usar pra colocar na minha caixa pra enfeitar Vocês vão já ver Eu comprei seis, mas eu acho que vou usar três Em cada caixa E é bom que já fica Pras outras coisas, tá? Então, gente Não vou enrolar muito aqui nesse vídeo, tá? Essa foi a caixa que eu comprei Vocês podem usar qualquer caixa, tá? Mas eu vou usar essa daqui Porque ela é própria pra Ela é própria pro que eu quero fazer, tá? E aí, ó Vou cortar aqui Eu vou cortar aqui E vou passar a cola quente nela Vocês vão ver como que vai ficar Ó, e essa parte aqui eu vou descartar A parte da tampa, tá? E essa parte aqui de cima eu vou grudar com a cola quente Tá bom? Porque eu quero que ela fique bem certinha aqui E aí eu vou passar a cola quente aqui, né? Aqui eu passo dos dois lados Pra grudar Que eu vou precisar que ela fique bem quadradinha assim, tá? E aí Eu comprei muitos outros enfeites, gente Olha isso, que lindo Esse aqui vai ser pro nosso outro arranjo, tá? Que não vai ser hoje Mas eu vou mostrar o que eu comprei Pro nosso arranjo de hoje Além das nossas caixinhas de árvores de Natal Que vão aqui Eu comprei também Um Papai Noel Olha, gente Que coisa mais linda Ele que vai aqui na nossa caixinha Com os nossos balões Só que antes de colocar na nossa caixinha A gente tem que rechear ele Pode colocar papel Pode colocar coisinhas pra essa meia ficar cheia, tá? Pra ela ficar grandinha assim Tufada mesmo Como se fosse um pé Tá vendo, ó? E aí Ela vai aqui Gente, aí eu peguei um papelão aqui, ó E vou amassar Papelão não Tipo um jornal, tá vendo? Vou amassar Ó, você vai colocando até ele ficar bem moldadinho assim um pé, tá? Então, gente O nosso Papai Noelzinho, ó A bota do nosso Papai Noel vai ficar aqui nesse cantinho, tá? Ó, vai ficar aqui Ó, vai ficar aqui E pra cá eu vou colocar os meus balões Os meus outros enfeites Na talhinha, ok? Vou deixar aqui Ele vai ser grudado também com a cola quente E eu vou usar E eu vou usar o balão vermelho E o balão verde De 5 polegadas Pra decorar Esse balão aqui, tá? E vou usar também Esse aqui Vou usar pouco desse Não vou usar muito Tá? Ó Ó Pronto, gente Inflei aqui os balões, tá? E agora Eu vou usar A cola quente Pra grudar eles Pode usar Se você tiver aquela cola de balão, né? Que tem Pode usar também Tá? A cola que você tiver E melhor Eu vou cortar aqui, ó O gargalhinho Do meu Da minha bola Pra Encaixar melhor ali, tá? Ó Aqui Acho que eu vou fazer assim Assim, assim Ou assim Não Assim, assim Assim Fazer desse jeitinho aqui Tá vendo? Já tá dando uma forma aqui Pro nosso Enfeite de porta Ó Gente A cola quente Ela não Queima o balão, tá? Ela não estoura o balão Eu sempre uso Nunca tive problema De usar a cola quente No balão Mas pra quem tem medo Pode usar a Pode até 3M Pode usar também Aquela cola que tem Pra balão, né? Aí eu só fico Pressionando um pouquinho Assim Pra ela secar E pra grudar Bem a minha bolinha Gente Esse modelo aqui Eu vi no Instagram Do André Figueiredo Que eles fazem balões também Tá? Que inclusive São balões lindos Eles fizeram Um porta Porta maternidade Que fala, né? E aí eu achei Que ficou muito bacana E eu resolvi fazer Um modelo Adaptar o modelo Para o Natal Que eu acho Que ia ficar bem bacana E acredito Que vai ficar Muito legal Esse arranjo aqui Viu? Gente A botinha Eu deixei pra grudar No final Porque eu vou passar A cola quente Aqui embaixo Tá? E vou ficar Pressionando Tá? Como eu já Posicionei ali Minhas bolinhas Elas já estão No lugar certo Aí eu só venho Aqui Ajustando Quanto mais enchimento Vocês colocarem Nessas Nessa botinha Melhor Caso vocês não encontrem Na cidade de vocês Esse modelo Vocês podem adaptar Com Papai Noel Com boneco De Papai Noel Tá? Porque assim Vou falar bem A real pra vocês Eu fui Pra comprar Um Papai Noel Tá? Olha só Como tá ficando Vai ficar lindo Eu fui pra comprar Um Papai Noel Aqui Pra deixar aqui Só que o Papai Noel Tava muito caro E aí Eu desisti De comprar Um Papai Noel Pra comprar A botinha dele E que eu amei A ideia Achei que ficou Bem legal Gente Eu já ia esquecer De colocar A árvore de Natal Tá? Vou colocar Ela Aqui ó Passei a colinha E vou Colocar aqui E aí Eu vou dando O acabamento Na árvore Com os próprios Balõezinhos Tá bom? Ai gente Vai ficar A coisa mais linda Pronto gente Fiz aqui As outras bolinhas Tá? Fiz elas menores Só uma inflada Que é pra eu ir Preenchendo os espaços Vazios Que tem aqui No meu quadradinho Entendeu? E aí eu inflei Quatro Mas se precisar De mais A gente faz mais Tá? E aí eu vou encaixar Essa daqui Essa maiorzinha E vou distribuindo Aqui Todas as minhas Bolinhas Pelo meu Tá? E depois ainda Vai vir mais Um acabamento Aqui Pra colocar No meio Desse Aqui nesse nosso Arranjo Entendeu? Esse aqui Mesmo é só A parte de cima Desse arranjo Sempre bom A gente Dar uma segurada Tá? Quando vocês usarem Cola quente Pra ir dando Uma pressionadinha Tá bom? E aí gente Tá ficando lindo Viu? Vou já mostrar Pra vocês Ó Ó Como tá ficando Tá ficando lindo Tô amando Vou inflar Só mais uma bolinha Aqui Vermelha E eu sempre Tô cortando O gargalo Aqui Dos balões Tá? Pra facilitar Na hora De encaixar Aqui Esse aqui Eu tô querendo Botar aqui Ó Deixa eu botar Aqui Ó Gente Vamos lá Gente Finalizar Agora É Aqui ó Tá assim Tá vendo? No momento Agora eu vou Colocar Pra vocês Verem O Os festões Aqui Tá? Vou mostrar Pra vocês Como que vai ficar Mais ou menos Vou até Afastar Aqui Gente Ontem eu não gravei Pra vocês Porque choveu Muito Aqui E aí Tava faltando Energia Toda hora Tava dando Queda De luz Então Eu não consegui Gravar Ficou impossível De gravar Pra vocês É E aí Eu só consegui Gravar Hoje Os balões De Natal Colocar Esse bem Aqui Enfim Gente Ó Então Gente Vamos lá Vou pegar Aqui O Vou cortar Ele Assim Tá vendo? Pequenininho E vou colocando Por aqui Ó Qualquer coisa Se precisar Se não tiver Ficando Você pode Passar a colinha Pra Prender Tá? Não precisa Necessariamente Deixar E ir colocando Solto assim Não, tá? Eu tô Deixando Porque 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 aqui No meu Eles estão Ficando Bem Bonitinho Gente Mais uma vez Lembrando Que esse modelo Eu vi lá No Instagram Do André Figueiredo Que eles trabalham Com balões Também Provavelmente Vocês devem Conhecer É Eles só fazem Arranjos lindos Gente E aí Eu me inspirei No arranjo Desse Que eles Fizeram Pra fazer De Natal Ó Aqui E aí Provavelmente A gente Só vai fazer A foto Desse arranjo Aqui É Durante a semana Não vai ser Agora Não vai sair Lá no Instagram Da loja Provavelmente Agora Tá? Quem quiser Também Pode até Colocar Um 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 Criar Vai ficar Super Bacana Juro Pra vocês Então Não Fiquem com medo De inventar De criar Realmente Na hora De fazer Os balões Tá? Eu amei Essa botinha Aqui De Natal Ela tá Muito Lindo Gente Acabei Acabei De enviar O arranjo Pra cliente E vamos Continuar Aqui Né Ó O que Que eu quero Fazer Pra terminar Aqui Tá vendo Ele ficou Assim Aí eu quero Continuar Aqui com As bolinhas Pra ficar Mais Cheinho Então Vou continuar Colocando Mais algumas Bolinhas Aqui Acredito Que só Mais três Já é o Suficiente Tá? É Colocar Aqui Pra vocês A gente Fazendo Esse acabamento E falta Colocar Também Gente O lacinho Que vai Que vai Prender Vai ser Tipo Uma sacolinha Sabe? Um Um lacinho Que vai Prender Esse Enfeite Na porta Na parede Onde quer Que a pessoa Queira colocar Tá bom? E olha E olha O spoiler Do outro Arranjo Compramos Flores Natalinas Compramos Também Cerejinhas Gente Olha É aqui Em primeira mão Pra vocês Esse passo a passo Desse arranjo Viu Tô fazendo Agora Já tô Falei pra vocês Que a nossa semana Vai ser cheia De coisas Lindas Que eu tô Preparando Pra vocês Pronto Gente Ó Tá escurecendo Já aqui Mas eu vou mostrar Pra vocês Tá vendo? Ficou assim Agora eu vou botar A fitinha Aqui ao redor Pra gente Finalizar Esse arranjo Aqui O que eu vou fazer Agora Agora eu peguei Uma fitinha De ceitinho Mais grossa Que eu vou fazer Um laço Tá vendo? Vou fazer Aquele lacinho Que eu já faço Sempre aqui Com vocês Porque ele vai Ficar em cima Da minha Fita Vou fazer Esse laço De dois Aqui Tentar Deixar Ele maior Vou dar Só uma volta Bora ver O laço Mais grosso Gente É propositalmente Tá? Porque eu quero Que ele fique Esse laço Ele fique Realmente Maior Pra chamar Mais atenção Também Aquela coisa Mais extravagante Porque o Natal Pede Muito brilho Muito vermelho Muito laço Né? Então Ó Passo aqui Ó Ó Gente Ficou assim Ai Ficou assim E aí Eu vou dar Um corte Agora Ó Gente Fiz o laço E aí Vou fazer Aquele corte Aqui embaixo Que a gente Faz Pra Pra dar O detalhe Né? Ó Vai ficar Um lação Bem grandão Tá? Aí eu venho Com a fita Menor Vou vim Com essa fita Menor Mas Essa fita Mais fina No caso Né? Ó E vou vim Gente Pegando Desde aqui De baixo Tá? Venho Desde aqui De baixo Porque eu quero Que essa fita Ela Decore Toda essa Caixa aqui Ó Pronto Aqui Tá bom Entendeu? Eu dou um corte aqui Tá vendo? Ajusto aqui A fita Pra ela ficar Do mesmo tamanho Aqui pra cima E aí Eu colo aqui Vou colar Aqui embaixo Gente Não sei se vocês vão conseguir Ver aqui na câmera Vou grudar Embaixo Minha cola quente Já tá acabando Agora Ver se eu consigo Usar Aqui E vou pegar Vou pegar Outra cola quente Pra gente Finalizar Ó Gente Peguei aqui Outra cola quente Pra finalizar Tá? Aí eu vou passar Uma cola quente Aqui no finalzinho Sempre Sempre na mesma direção Tá? Aqui E aqui No finalzinho Da minha caixa Não sei nem se eu tô aqui Não sei nem se eu tô Na frente de vocês Aí no vídeo Espero que não Acho que eu tô, né? Que lindo Que tá ficando Ó, gente Aí como tá tudo grudadinho Já Vocês podem já Virar ela Deixar em pézinho Tá? Ó Vou virar aqui Vou virar aqui Gente, essa caixa Eu tô usando Porque foi a caixa Com o tamanho Ideal Que eu queria, tá? Mas se você quiser Fazer numa caixa maior Também pode Numa caixa mais funda Tá? Depende da proposta Que você quer Ó Prendi aqui E aí eu vou fazer O seguinte Agora Eu venho aqui Não quero que fique Muito grande, não Vou dar um corte Nele Ó, eu vou dar uma diminuída Gente, aqui nessa Nessa fita Que eu não quero que fique Tão grande Tá? Acho que assim Fica bom E aí eu venho Prendendo aqui Entendeu? Tô medindo aqui Sempre medindo, gente Sempre medindo, gente Pra ficar do mesmo tamanho Os dois lados, tá? Porque senão Não fica bom Tem sempre que fazer Essa medição aqui, gente Porque se vocês Deixarem um ladinho Maior que o outro Vai ficar torto Vai ficar torto Tá? Pronto Dei aqui Coloquei aqui a fitinha Agora Eu vou tentar Prender ela ali na parede Pra colocar o lacinho Olha, gente E esse aqui Foi o resultado Do nosso enfeite De porta Natalino Gente Tô apaixonada Juro Não esperava Que ia ficar tão perfeito Assim Como tá Olha o lacinho ali Gente, eu amei Olha a árvore de Natal Como ficou um charme Nessa Em toda essa composição, né? E é isso, gente Me digam o que vocês acharam Eu até liguei a luz aqui Pra dar uma clareada Que já tá noite, né? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Gente, eu fiz várias pesquisas Tive várias inspirações mesmo Pra trazer aqui pra vocês E essa é a primeira A gente ainda vai ter muitas outras Aqui no canal Essa semana vai ser a semana inteira De arranjos lindos Aqui pra vocês, ó Olha de longe Isso aqui na porta, gente Fica a coisa mais linda Porque eu não tenho porta Quer dizer, eu tenho porta Mas a minha porta aqui é feia Então não vou colocar Então traz um charme a mais Na porta Fica lindo Olha só Dá pra fazer com balão dourado Vermelho e dourado Essa tem que eu preferi Fazer mais tradicional O verde no vermelho E é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Quero muito saber a opinião de vocês Espero muito que vocês façam aí Testem E me marquem lá no Instagram também Pra eu ver que eu amo Muitos detalhes, gente Fica aqui lindo É, a gente coloquei aqui, ó A fitinha Então fica com acabamento bem legal Só tentar mesmo pra cola quente Pra não ficar aparecendo Eu vou tirar também Algumas coisinhas que ficaram e tal Tá bom? E é isso Um beijo Até amanhã Que vai ter um outro vídeo maravilhoso, ó Que espera vocês ali Comprei muita coisa E é isso, gente E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse primeiro arranjo de Natal Ficou muito lindo Eu amei De verdade Gostei muito do resultado E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo E é isso